Sejam bem-vindos a mais uma leitura do resumo do livro. Hoje vamos ler Êxodo. O nome Êxodo significa saída. O livro recebe este nome porque relata a saída dos filhos de Israel do Egito, em direção à terra prometida. Tudo começa com o nascimento de Moisés, o futuro líder do povo de Deus. Vivendo como príncipe no palácio, Moisés mata um egípcio para defender um israelita. Sabendo o que foi descoberto, Moisés foge para Midian, a fim de salvar a sua vida. Em Midian, Moisés se casa e torna-se pastor de ovelhas. Quarenta anos depois da sua fuga do Egito, Moisés recebe um chamado desafiador da parte de Deus, ser o líder através de quem Deus tiraria o seu povo da opressão do Egito. Êxodo narra sair dos filhos de Israel do Egito, depois que Deus enviou as terríveis pragas e livres do Egito. O livro também nos narra, nos conta, como foi essa jornada, as dificuldades e os milagres realizados por Deus. Roma Canaã. Nos capítulos finais do Êxodo, Moisés recebe de Deus a ordem e os detalhes para a construção do tabernáculo, dos utensílios, da arca da aliança e das vestes sacerdotais. Enfim, o tabernáculo é concluído e a glória de Deus desce sobre ele. O livro termina com a nuvem de Deus sobre o tabernáculo durante o dia e o fogo de Deus sobre ele durante a noite. Dia e noite eles podiam olhar para o tabernáculo e ter a certeza que Deus estava lá, cuidando e protegendo seu povo. Esse foi mais um resumo do livro.